Muita gente não sabe, mas aqui no Brasil Game Show também tem muito jogo independente. A Ubisoft decidiu dar uma olhadinha neles e mostrar pra vocês os 5 principais destaques do evento. Vamos conferir? E pra quem gosta de plataforma, se prepara, porque você vai curtir muito o SHINE. O SHINE é um jogo sobre salvar vidas, conta a história dos robôs que foram abandonados num planeta pelos humanos e a missão do personagem principal é usar sua energia e sua vida pra resgatar seus amigos. Então você vai pelas fases procurando baterias geradoras pra se recarregar e depois você usa essa energia pra passar pros outros robôzinhos. Então você tem realmente que ajudar seus amigos pra no final eles te ajudarem de volta. O jogo tem censura livre, a gente tem visto muita criançada jogar. Então criança de 5, 7, até os adultos entram na brincadeira porque tem o saudosismo realmente e o jogo vai ficando bem desafiador. Então as vezes a criança passa pro pai jogar, pai passa pra mim, salva meus amiguinhos e tal. Então é muito gratificante você ver esse tipo de coisa. A criança e o pai interagindo e a mãe, né? E todo mundo junto brincando. Agora a gente vai falar de um gênero que eu particularmente morro de medo, mas que é muito legal. Terror de sobrevivência. O jogo se passa numa casa no topo da colina, tá? A história fala do Alexander, a gente chama ele de Alex. Ele é um adolescente e ele vai com os pais visitar essa avó. Ela não dava mais o sinal de vida, não respondia, não atendia o telefone. Então eles vão lá saber o que tá acontecendo e durante a viagem o Alex adormece e quando ele acorda o carro já tá estacionado na casa. Só que não tem ninguém por perto. Tipo, ele sai do carro e o jogo começa aí. O player já toma esse controle e aí tá por conta o jogador que começa a desvendar os mistérios a partir desse momento. E quando o Colina Legacy vai estar disponível pra gente? Provavelmente até o final desse ano a gente lance uma demo, pra eles sentirem um pouquinho o gostinho do jogo. Como vocês sabem, MOBA já é paixão nacional. A gente vai falar um pouquinho sobre Sky Dome, que é um MOBA genuinamente brasileiro. Sky Dome é um jogo de ação e estratégia em tempo real, mas o pessoal tá realmente chamando de MOBA IRTS. Ele tem elementos de MOBA, com personagens campeões, com habilidades. E tudo isso que vocês estão vendo é um trabalho aí de quatro meses aqui da Kingship. Então a gente trouxe aqui na Brasil Game Show pra pegar feedback do pessoal, ver o que eles estavam achando. E tá sendo fantástico, o stand está lotado sempre. As plataformas de lançamento a gente tá querendo na Steam pra fazer o lançamento inicial, mas estamos procurando agora parcerias com Xbox e Playstation pra fazer o lançamento nos consoles. A Sky Dome tá prevista aí pro lançamento no primeiro trimestre, 2017. Mas tudo indica aí que comecinho do ano já vai ter notícia aí de lançamento pro pessoal testar. A gente tá aqui com o Emir pra falar sobre o Trajes Fatais, que é um jogo brasileiro que vai deixar muito fã de jogo de luta apaixonado. O jogo se passa numa festa fantasia, onde as pessoas ganharam poderes de acordo com as roupas que estavam usando. A entidade mágica que fez isso quer que as pessoas lutem entre si, que ela quer descobrir como mais forte entre elas pra um propósito que você só descobre no final do jogo. O jogo ele é inspirado nos clássicos dos limperamas dos anos 90. E sempre foi o nosso sonho criar o nosso próprio jogo de luta totalmente brasileiro. A gente fez tudo do zero. É uma engine própria que eu programei. As animações são todas feitas em pixel art bem artesanal. A gente quer que a comunidade de jogos de luta cresça. A gente sabe que um dos principais empecilhos que impede que essa comunidade cresça é justamente a complexidade dos jogos de luta atuais. A gente quer que o jogo seja bastante competitivo. Então a gente tá trabalhando muito no balanceamento dele, no equilíbrio. A versão que tá aqui na BGS, a pessoa pode baixar gratuitamente na nossa página no Facebook. É só procurar lá por Trajes Fatais. E agora eu vou falar sobre um gênero que é o meu favorito. Puzzle Adventure. Eu fiz questão de falar sobre King. Que é um lançamento que tá aqui na BGS brasileiro. Lindíssimo. E o Nando vai contar um pouquinho mais sobre o jogo pra gente. King é um puzzle adventure. Ou seja, um quebra-cabeça com aventura. Então King é basicamente isso. É um jogo de quebra-cabeça, ou seja, tem que raciocinar bem. Mas também com muitas passagens secretas, monstros, chefões e várias coisas divertidas no meio do caminho. O lançamento do jogo mesmo a gente pretende fazer ano que vem, em abril. Primeiramente PC. Se tudo der certo, Xbox e PS4. Obviamente PS Vita. E no futuro, se tudo der certo mesmo, aí a gente vai pra móvel. E aí, gostaram da nossa seleção? Pra quem quiser saber mais sobre esses jogos, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que tem o site das desenvolvedoras com mais informações pra vocês. Vale a pena dar uma conferida. E aí, pra ver. E aí? E aí? E aí?